Para manter a qualidade das bebidas preparadas em sua máquina Versa e aumentar a vida útil do equipamento, a 3 recomenda higienizar as peças da máquina frequentemente. Para isso, utilize apenas água corrente e, se necessário, sabão neutro e esponja não abrasiva. Para secar, use um pano macio. Confira o passo a passo. Para começar, remova o reservatório de água e lave. Quando estiver seco, coloque-o de volta na máquina. Em seguida, retire a gaveta de cápsulas usadas. Separe as peças E lave-as uma a uma. A grade. O recipiente de recolhimento de gotas e o compartimento de cápsulas usadas, dando atenção especial aos cantos. Depois de secas, encaixe-as na máquina. Para limpar a superfície do aparelho e áreas internas, use apenas um pano macio e umedecido. Não utilize jatos de água ou palhas de aço. E lembre-se, os componentes de plástico não podem ser lavados na máquina de lavar louça. Com alguns procedimentos simples de higienização, você aproveita ao máximo toda a praticidade e sabor dos produtos 3. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.